Olha que sonho em Itagawa, imagina só, já vai imaginando que você pode conquistar esse sonho. Torre única, padrão EZTEC, na avenida mais arborizada da região e pronto pra morar. É isso aí, mude agora porque tem de melhor aqui na região, é o Clima São Francisco, você morando na avenida Martin Luther King, é a avenida aqui que tá concentrado entretenimento, lazer, compras, escolas, tudo pra você acessar a pé e deixar seu carro na garagem. Além disso, você tá perto aqui do São Francisco Golf Club. E você também é vizinho de bairros como Vila Leopoldina, Alto de Pinheiros e Butantã. É uma chance exclusiva pra você fechar negócio, porque a EZTEC ainda tem condições imperdíveis pra você. Adilson, conta desse projeto fantástico. Olha só que bacana, o terreno conta com 3.434 metros quadrados, residencial que reúne comodidade e lazer completo, com piscina de 25 metros, quadra de esportes, fitness, salão de festa, salão de jogos, praça de convivência, churrasqueira, brinquedo até que muito mais pra você aproveitar. Opções, 3 dormitórios com uma suíte ou 2 suítes, 86 metros quadrados, 2 vagas, churrasqueira no terraço. Fantástico. Olha, 3 pontos importantes pra você gravar, pra você fechar negócio. Primeiro, pela avenida onde você vai morar. Segundo, torre única com exclusividade. Terceiro, terreno de 3.474 metros quadrados. Quer dizer que você tem área de lazer muito extensa pra você e pra sua família. Anota o endereço, Avenida Corifio de Azevedo Marques, número 5925, condições exclusivas pra você. Telefone 556-8317 e apoiação no nosso site. Acesse o site eztec.com.br. Pronto pra morar? Tem que aproveitar. Clima São Francisco.